Sou um dos participantes do concurso Guitar Country, promovido pelo Márcio Alves há um tempo atrás. E eu estou aqui nesse vídeo para falar sobre os benefícios do estudo da Guitar Country. Bom, em primeiro lugar, eu sempre acreditei que é legal qualquer músico ou guitarrista ter um contato com o maior número possível de estilos musicais, seja country, rock, blues, jazz, hard rock, para poder enriquecer, abrir os horizontes musicais. No caso do Country, tem algumas técnicas específicas que são bem legais para poder aplicar em vários estilos, como a palhetada híbrida, você tocar com palheta e dedos, é muito legal. Os bends, a parte rítmica e da precisão é muito legal, porque às vezes você tem uma harmonia rolando e você tem que fazer uma frase em cada acorde e tem que ter uma certa fluência para poder executar aquilo. E o legal é que essas técnicas você pode aplicar em qualquer estilo musical que você toque e você acaba desenvolvendo uma individualidade, por assim dizer, do seu estilo através dessa linguagem. E dar meus parabéns e agradecer ao Márcio pelo incentivo desde o Conag do ano passado e agora com o lance da Guitar Country. E eu acho bacana esse curso que ele está abrindo agora, que vai cada vez ampliar o horizonte dos guitarristas para quem estiver interessado nesse estilo e também para melhorar o nosso mercado, que é importante isso. e também essa coisa de agregar todos os guitarristas. Minha senhora..